E aí meus queridinhos, como estão vocês? Tudo belezinha? Tudo top? Tudo top, 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 top? Ah, então pessoal, tudo belezinha? Hoje é um vídeo especial que a gente vai falar de uma coisa que, cara, tá faltando no PKHT, mano. Sério mesmo, isso tá faltando no PKHT seria muito insano, muito legal, mas calma que eu vou te explicar o que eu tô falando, vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é 3 vídeos todo dia aqui, tá? Então fica ligado e corre lá pro GuterGames que lá tem o que? Tem o que? Tem o live! É isso aí, tem live muito top, eu fiz live lá e vai ter live de novo, vai ter live de Minecraft, de PKHT e de outros jogos também, vai ser muito top. Então o link na descrição, corre lá e bora que bora pra esse vídeo que vai tá top. E aí, pessoal? Tudo certo, meus queridinhos? Como é que vocês estão? Comenta aí, comenta aí como é que vocês estão... Já cheguei todo bugado, já cheguei todo bugado, vou pegar meu patch, vou fazer o quê? É, vou correr pra Cruze Ram, bora pra Cruze Ram, meu querido, porque, cara, vamos ter que upar aqui o patch. E, cara, eu adoro a Cruze Ram, a Cruze Ram é muito top. Eu vou fazer o quê? Ah, vou aproveitar pra botar minha armadura, cara. Verdade. Vou botar a armadurazinha aqui. Enquanto eu vou botando a armadura aqui, meu querido, vai deixando o like, deixa o like, se inscreve no canal, porque, mano, tô falando todo o vídeo pra ti ir lá, isso, ir lá pro GuterGames, cara, que vai ter live muito insana. Ó, a partir das 3 horas vai começar a live lá. Vou jogar muitos jogos lá, vou jogar PKXD, vou jogar Mine, vou jogar outros jogos também. Vai ser muito da hora. E, ó, tô jogando Mine no modo mais difícil, cara, não pode morrer. Não pode, senão perde tudo, cara, insano, insano. Mas é top, tá? Tô aguardando vocês lá, vamos começar essa corridinha logo, porque, mano, hoje o vídeo vai estar insensacional, meu querido. Sensacional, cara, porque eu tenho umas ideias muito loucas pra falar pra vocês. Então não pula o vídeo, não pula nada aí, assiste tudo até o final, pra você entender tudo e ser... Ó, sem falar também. Oi, Ixi. Oi, Hector, beleza? Ui, tá com a armadura aí. Ô, essa armadura é top, hein? Quem aí? Quem aí já tem essa armadura aqui? Oreló, 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 bola. Ah, que da hora, que engraçado. Pera aí, vou pegar meu pet, que ele vai descer comigo, né, meu? Nhaaah, a Pantera Negra vai correr comigo. Ó como fica massa. Que da hora, os dois se misturam. Ó, gostei. A Pantera vai até no meu colo. Bora lá, bora lá, bora lá. Quem acha que eu vou ganhar? Comenta aí, o Guter vai ganhar. Comenta aí, o Guter vai ganhar. Vamos ver se o Hector vai ganhar. Não, mas o Hector tá... Eu não vou usar nem poder, vai. Eu não vou nem usar poder, porque o Hector não vai usar poder, que eu tenho certeza... Ah, porque não tem poder na armadura dele, né? Que triste. Devia ter armadura... Devia ter um poderzinho nessa armadura, né, galera? É ou não é? É ou não é? Comenta aí se você acha também que deveria ter isso no PK-XD. Oh, mas por aqui é demorado, hein? Ai, meu Deus! Ai, não, né? Ai, eu vou ter que usar o poder. Ai, eu vou ter que usar o poder. Cara, que gigante. O que tem isso aqui? Opa, isso aqui é novo. Eita, é um mapa novo, mano. Ô, louco, mano. Que top. Que top. Coisa nova. Nossa, o Hector lá na frente agora, o que é isso? Nossa, o cara tá rápido, mano. O cara tá rápido. Nossa, meu. Ah, vou perder pro Hector. Não acredito, não usei o poder e vou perder. Ah, eu fui pra ajudar o cara, meu. Ah, tu tá aí? Ah, será que eu consigo ganhar dele ainda? Ah, não. Só se ele errar. Só se ele errar tudo. Só se ele errar tudo. Só se ele errar toda... Não! Não! Tá, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem que... Ué, tudo bem que... Ué. Eita. Eita, meu. O que é que tá acontecendo contigo, mano? Tá sendo puxado. Ele foi indo pro limbo, ó. Oi, oi, oi. Que isso? O pet dele foi junto. Que isso, galera? Também quer ir pra lá. Também quer ir pra lá. Que isso? O que aconteceu aqui? Ó. Ih, parou lá. Mano, como é que a gente foi pra lá? Vou subir aqui. Eita! Ah! Fui desconectado. Ah! Já voltamos, galera. Eita, Pantera Negra. Voltamos, mano. Voltamos. Ah, vou tirar essa roupinha agora. Vou botar minha roupinha. Ai, 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 ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Não entendi. Foi nada. Ah, cadê? Cadê? Ué, minha roupa. Ah, tá aqui. Chega que eu tinha perdido, meu. Já pensou? Vamos aqui. Botar... Tirar essa luvinha aqui. Ah, essa roupa é muito pesada. É a roupa do lindo ali. É uma armadura... É, na verdade, nem a roupa, né? É uma armadura, né, meu? Por isso que ela se torna tão pesada. Peraí, calma. Foi. Fechou. Adorei. Ah, agora sim. Tô com a minha roupinha. E bora que bora. Vamos... Vamos lá. Vamos lá fazer um minigame. Ah, esse minigame é muito legal, mano. Esse minigamezinho aqui, ó. Ou... Ah, não. Da pizzaria, cara. Vou fazer da pizzaria que é bem rapidinho. Porque eu quero falar pra vocês de umas coisas, cara, que tá faltando no PKXD, meu querido. Ah, aproveitando. Vamos lá, ó. Comenta aí. Agora. Sério. Sério. Pausa o vídeo. Pode pausar. Pode pausar. Pode pausar o vídeo e comenta aí. O que que falta no PKXD? Na tua opinião. Sério. Pode comentar, ó. Tu acha que tá faltando o que pro PKXD aqui? Hein? Comenta aí que no final do vídeo eu vou comentar o que que eu acho que tá faltando pro PKXD, mano. Sério. Comenta. Ó, não deixe de comentar, hein. Porque, ó. Sabe por quê? Porque o PKXD pode ver seu comentário, meu querido. É, cara. Ver seu comentário e botar no jogo. Teve muita gente que já comentou umas coisas muito top. Mas muito top mesmo. E o PKXD botou, mano. Eu já fiz vídeo de baú secreto de atualização. É, mano. Saiu um vídeo. Saiu vídeo, não. Saiu um baú específico só pra atualização, mano. De tão verdade... É, mano. Isso pode acontecer. Então, se vocês comentarem, hein. A chance de ter no jogo é grande, cara. Mas o que eu tô falando pra vocês que tá faltando no PKXD, meu querido. Sério. Tá faltando muito, muito mesmo. Tá faltando muito mesmo. Sabe o que que é? Transparente. Vidro transparente. Sério. Sério. Uma coisa que seria muito insana. Muito top. Se a gente conseguisse, sabe o quê? Ver por dentro aqui, né. Vai dizer que não seria legal a gente conseguir ver quem tá lá dentro. Ó, tipo, ele entrou agora. Eu poderia ver ele lá dentro, mano. Ah, seria muito insano. Ou melhor ainda. Um lugar que seria top pra ter isso. Quer ver? É na própria casa, mano. Já pensou? Tu vem aqui, ó. Vem aqui na janelinha aqui. Tu consegue ver lá dentro. Eu aqui dentro, assim, ó. Daí, você vem aqui. Peraí, tipo assim. Tá faltando até uma janela. Deixa eu botar uma janela aqui. E daí, ó. A janela tinha que funcionar. Vou botar uma janela. Onde tá a janela? Onde está você, janela? Eita. Acho que é aqui. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui é banheiro, Guter. Aê, ó. A janelinha aqui, ó. Tá ligado? Ah, você tá ligado a janelinha aqui, ó. Seria muito legal. Ah, eu não consigo botar aqui, por quê? Não consigo botar aqui. Ué, ó. Bugou. Bugou, bugou. Ó, seria muito legal se a gente pudesse chegar aqui, ó. E abrir a janela e ver o lado de fora. Não seria top? Imagina tu chegar aqui e abrir lá fora, mano. Vou tentar a cortininha aqui, ó. Ou fechar a cortina. Ou tu clicar e abrir e fechar. Mano, vai dizer que não seria uma atualização incrível. A gente poder... Ó, tá ali a janela. Ó, tá ali, ó. Quer ver? Seria... Ó, aqui tem uma... Ó, que daí a gente podia ver por aqui, lá fora, mano. Ah, seria muito top, mano. Na moral, na moral, PK-XD poderia botar isso pra gente conseguir ver. Porque daí quem tá dentro de casa... Ó, tem umas casas aqui, ó. Eu gosto dessas daqui, ó. Dá de ver aqui uma parte. Ou essa mesmo... Quer ver? Tem uma aqui que é maior ainda. Que é gigantona. Pera aí. Lá, ó. Aquela ali, ó. Essa aqui, ó. Mano, tem um vidro gigante, mano. Seria muito legal se tivesse como a gente conseguir ver. Pelo vidro lá dentro. Mano. Tá aí. Quero, hein. Comenta aí se você gostaria também dessa ideia. Comenta aí vidro transparente. Ah, no PK-XD. Comenta, comenta. Vamos ver quantas pessoas vão gostar. Se você... Ah, deixa o like, hein. Deixa o like e se inscreve. Porque lá no Guter Games, mano, também... Lá no Guter Games e aqui tem muito vídeo pra vocês, mano. Então, tenho certeza que você vai adorar todos os vídeos desses dois canais, tá? É isso, então, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final, tá? De coração, muito obrigado. Beijão, beijão pra você. E corre pro Guter Games, que já, já, provavelmente, tá rolando a live lá no canal, tá? Então, corre pra lá agora. Link na descrição. Fui! Fui!